Bom dia família Meta 69 Bia, passando aqui pra falar disso, fiado, acabou de vir um rapaz aqui agora, queria comprar fiado na minha mão, aí eu disse com ele que não estou fazendo fiado nesse momento, só pra algumas pessoas mais antigas, a gente vende mesmo, isso aí não tem jeito, todo mundo vende mesmo, aí que ele disse pra mim, pô, você é sacaneado, abre um fiado pra mim, eu te pago semana que vem, porque eles recebem pagamento e adiantamento na empresa, eu falei que não dava, ele fechou a cara, chamou outro amigo que estava do lado dele, atravessou a rua, foi do outro lado, comprou, e eu vi ele comprando, enfiando a mão no bolso, tirando a carteira e pagando, mesmo eu dizendo fiado não, olha pra você ver, ele tinha dinheiro na carteira, ele passou aqui, queria fazer o fiado, eu disse não, falei com ele que a gente não estamos fazendo fiado, só pro pessoal antigo que está aqui, sacou, está vendo, está vendo, está vendo, desfiado, cheio de aviso, e mesmo assim, ele ficou com raiva, porque ele queria pegar fiado, pra pagar semana que vem, disse pra ele que não, é difícil a gente falar não, então, é difícil a gente falar não, então, vocês que tem comércio aí, vai ser difícil falar um não, mas, fale não, porque senão, cada vez mais vai aumentando fiado, 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 o pessoal, às vezes vai pra outra garagem, pra outro lugar qualquer, e a gente fica aqui, esperando, então, diga não, o fiado, o fiado, vai levando uns pouquinhos, as coisas que a gente tem, então, tome cuidado, porque, senão, você dança, porque você vai fazer fiado, a pessoa atravessa a rua, vende pro outro lado, e compra, fica aí a dica, Meta 69 Bia, inscreva no canal, dê aquele like, acione o sininho, bom dia pra vocês, família Meta 69 Bia,